Cada vez que chove, o caos toma conta da vida de milhares de pessoas da nossa cidade. São as pessoas que sofrem com as cheias e alagamentos. Um problema histórico, mas que podemos resolver. O primeiro bairro que me vem à cabeça é o Sarandi. Retomar os projetos da Casa de Bomba 10 é a primeira medida para começarmos a vencer os alagamentos na região. Também devemos estabelecer plano de ação com o governo do estado e Metroplan para resolver questões do Arroio Feijó, que atinge diretamente o bairro. Retomar o planejamento, a manutenção e a execução das obras de drenagem é fundamental para livrarmos a nossa cidade da invasão das águas. Acredite, tem como fazer.